Olá, bom dia! Hoje, terça-feira, 19 de novembro, tenho a honra hoje de apresentar o programa A Notícia de Frente ao Lado de Antero Faz Barros e também do ilustre professor Lourenberg Alves. E no cenário político está fervendo, como sempre, isso não é novidade, né? Temos muitos assuntos, inclusive, um muito importante e interessante até, nós vamos falar sobre desmatamento. Um assunto que ficou em pauta durante meses, o Brasil foi abalado pelas notícias, o presidente Jair Bolsonaro, com declarações, colocado em xeque muitas vezes. E a novidade em relação ao desmatamento, Antero, professor, é que houve um crescimento, um recorde de 29,5% em 12 meses. Isso em relação a este novo período, ou seja, o desmatamento ainda não terminou. Parece que o presidente da República, junto com ministros, deve se encontrar, inclusive, nesta quarta-feira, para retornar até com alguns programas que o presidente havia dito que seria extinto, né? Justamente porque teriam gastos excessivos com pouca efetividade e que não eram necessários. Mas agora parece que alguns programas vão voltar, Antero. Essa questão do desmatamento, bom dia, Luciana. Primeiro, é um prazer enorme tê-la aqui, coordenando os trabalhos, né? Pela sua habilidade, pela competência, é você que nos abrilhenta diariamente com as suas reportagens e hoje coordenando aqui o programa Notícias de Frente. Bom dia, professor Lourenberg, bom dia, telespectador e telespectadora. Eu acho que essa questão do desmatamento, ela é uma questão que o Brasil tem que colocar na sua pauta de forma séria. O Brasil tem que colocar, ficar a favor do desenvolvimento sustentado, ou seja, defender a preservação do meio ambiente, é defender o desenvolvimento econômico do país. As pessoas não vão comprar de nós se nós não cuidarmos das nossas florestas. A população deve estar percebendo, inclusive aqui em Cuiabá, nós estamos, hoje é 19 de novembro, é isso? Exatamente. Hoje é dia do milésimo gol do Pelé. Não sabia. 19 de novembro. Eu não lembrava mais disso, até era. De 1969, Pelé fazia o milésimo gol. O goleiro era Andrada, o argentino goleiro do Vasco, né? Como eu falei, a data, eu acabei falando também da... Hoje é dia da Madeira. 19 de novembro é dia da Madeira. E na verdade é o seguinte, a gente percebe claramente que o governo Bolsonaro começou com um discurso que era um discurso que foi entendido como autorizativo para o desmate. E esse discurso prejudicou bastante nesses índices que a gente está vendo agora. Exatamente. Ele está dizendo que entre agosto de 2018 e julho de 2019, o Brasil bateu recorde do desmatamento na Amazônia desta década. Segundo o sistema de monitoramento, o PRODES, que ofereceu o dado mais preciso consolidado e com nível de confiança superior a 95%. Bom, então a informação à fonte é bastante importante, relevante. Foram destruídos, Antério e professor, 9.762 quilômetros quadrados. O que confere, então, Antério, um aumento de quase 30% em relação ao ano anterior. E claro que os estados que praticamente mais patrocinam o desmatamento configuram aqui o Pará, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. Só esses estados, eles contribuíram com 84% no desmatamento. Pois é, mas aí eu acho que eles comparam dados de um governo com outro. O que é ruim. Porque a comparação é exatamente qual período que você falou? O período... Agosto de 2018 e julho de 2019. Pois é, de janeiro... Tá, mas agosto de 2018, o presidente do Brasil era Michel Temer. Em julho de 2019, o presidente do Brasil era Bolsonaro. Entendeu? Não dá para... Qual... Eles deviam partilhar isso. Deviam mostrar que de agosto de 2018 a tanto foi tanto e que agora no governo do Jair Bolsonaro houve o desmatamento e tanto. Fatiar. Fatiar. A responsabilidade. Ou comparar este período deste ano com igual período do governo de Michel Temer. Aí a comparação seria mais tranquila, né? Porque senão os dados ficam muito misturados. E você fica sem ter a quem responsabilizar. E nesse momento, essa notícia voltando à tona, professor Iantero, será que as empresas, o Brasil principalmente, pode sentir algum efeito? Algum revés na economia? Porque durante o período crítico, várias empresas multinacionais acabaram suspendendo contratos com o Brasil porque disseram que não queriam ver a marca deles, Antero, atrelados à destruição da Amazônia. Será que essa notícia, nesse momento, pode trazer esse impacto novamente, essa nova crise ou não? Bom dia, Luciana. Bom dia, senadora. Bom dia, professor. Acho que eu esqueci de lhe dar bom dia. Bom dia, telespectador. A meu juízo, Antero, eles fazem uma avaliação durante o ano todo, independentemente de quem seja o governo. Então, ele não faz uma comparação com o governo A ou o governo B, mas faz um estudo linear de todo o período nesse ano. Por outro lado, Luciana, a meu juízo, é preciso que o Brasil retome algo que foi paralisado um pouco lá atrás. Retomar o quê? Retomar o cuidado que deve ter com a questão da preservação do meio ambiente. A Marina Silva foi para a disputa pela primeira vez à presidência da República com o discurso de aliar a preservação do meio ambiente com o crescimento econômico. Ela não inventou isso. Esse discurso é um discurso que pegou no mundo todo e esse discurso foi defendido por todos os governos da maioria dos países. Esse é um ponto que parece importante, porque o mercado internacional não mais aceita, não mais aceita simplesmente o não combate à preservação do meio ambiente. Mas, professor... Não aceita mais essa situação. Mas, desde esse anúncio, essa medida que o senhor mesmo relembrou, da ex-ministra Marina Silva, será que a sustentabilidade, que é o que se pregou naquela época, de fato, avanços foram contabilizados? Houve essa contribuição efetiva mesmo? A meu juízo, Luciana, e amigo telespectador Iantero, havia-se no país, havia no país uma certa continuidade de um trabalho que visava preservar o meio ambiente. Não estou falando que era ideal e nem estou falando que era o máximo. Eu estou falando que havia um processo. Porém, aconteceu nos últimos meses, e isso a gente tem que ser claro, houve, de uma certa forma, um descuido com a preservação do meio ambiente. E isso é muito claro. Basta ver, por exemplo, que foram demitidos, ou afastados, ou deslocados da função, cerca de 23 superintendentes do Ibama. Portanto, a fiscalização do meio ambiente foi, neste período, descuidado. Por outro lado, amigo telespectador, eu sempre sou partidário da ideia que o bom gestor, que o bom governante, é aquele que antecipa aos problemas. Todos nós sabemos, letrado ou não, que está ou não no governo, todos nós sabemos que o período do mês de agosto, esse período, nós temos com muita frequência, a queimada. Todos nós sabemos dessa história. Isso, em todos os anos, é o mesmo filme. Ora, se todo ano acontece o mesmo problema, cabia ao governante, não importa quem seja, cabia ao governante o quê? Antecipar aos acontecimentos. O que foi feito? Nada. Deixou que os acontecimentos, para ser bem redundante, acontecessem. E aí está o problema. Nós tivemos um número muito grande, aliás, o INPE trouxe um quadro muito importante e que resultou na demissão, na exoneração de um dos seus diretores, coisa que não deveria acontecer nunca, em nenhum momento, o que deveria acontecer era simplesmente a preservação das cabeças pensantes ou dos estudiosos dentro do INPE. Foi exonerado apenas um, mas nós não podemos... Não, foram exonerados mais. Mais de um, né? O fiscal que aplicou uma multa em Bolsonaro foi exonerado. Sim, mas o fiscal não é do INPE, né? Do IBAMA. Do IBAMA. Mas é uma sinalização, né, professor? É verdade. É uma sinalização para quem está de fora, né? Teve essa sinalização, teve a sinalização da demissão do INPE, quer dizer, é uma briga clara contra a ciência. Exatamente. Eu não gosto dessa briga, acho que essa briga... Tem determinadas instituições do Brasil que são respeitadíssimas. O INPE era uma delas, até esse tipo de interferência deletéria. Outra instituição respeitadíssima, a Embrapa. O que a Embrapa anuncia como resultado de suas pesquisas serve de referencial para o mundo inteiro a respeito da questão do agronegócio. Eu vejo assim, eu vejo que a realidade está fazendo o Bolsonaro melhorar. A realização dos BRICS no Brasil foi um fator importante para o presidente Bolsonaro. Porque ele começou o governo... Aliás, na campanha eleitoral, ele desdenhava a questão da China. Ele dizia que a China não queria fazer investimentos no Brasil. que a China queria comprar o Brasil. E que isso ele não iria permitir, porque a nossa prioridade era a aliança com os Estados Unidos. Aí ele percebeu claramente o seguinte, que no mercado, nas relações exteriores, vale muito essa questão de amizade, de admiração, de ideologia. O que vale é negócio. Os Estados Unidos vetaram a presença brasileira na OCDE. E agora outros países estão vetando a presença brasileira na OCDE, por causa, aí não do Bolsonaro, mas por causa do Supremo Tribunal Federal. Porque eles estão achando que o Supremo Tribunal Federal está se alinhando ao lado da corrupção. está favorecendo a corrupção e dificultando o combate a ela. Então, são coisas que as pessoas precisam ir avaliando. Hoje o Bolsonaro está feliz da vida com a relação com a China. A China está investindo, está colocando à disposição do governo brasileiro 100 bilhões de dólares para investimentos aqui em programas de infraestrutura. Ah, porque interessa ao Brasil fazer essas ferrovias. Interessa ao Brasil fazer essas ferrovias. Mas interessa à China, que o Brasil faça essas ferrovias para exportar para eles. Os nossos negócios serão cada vez maiores com a China. A pecuária brasileira está tendo um boom. Por quê? Por causa da China. Porque a China está liberando o seu mercado para a compra da carne brasileira. Pergunta para o pecuarista brasileiro. O que ele está achando do preço do bezerro, do preço do garrote, do preço do boi gordo, do preço da vaca gorda? Ele está achando maravilhoso. Isso é mercado internacional. E isso está sendo conquistado agora. Então, o Bolsonaro de hoje, se for colocado o microfone na boca do presidente Bolsonaro sobre a China, ele não vai falar mais o que falava na época da campanha eleitoral. A realidade está trazendo ele para uma outra situação. Aqui, não vamos ficar no exemplo da Marina. O senhor citou aí o exemplo da Marina. A Marina é uma conhecida ambientalista brasileira. Ela era ligada ao seringueiro, um galopo do seringueiro que foi assassinado lá, Chico Mendes. Chico Mendes. Ela era ligada ao Chico Mendes, é do Acre, defensora das florestas, defensora do meio ambiente e foi uma boa ministra do meio ambiente. E quem vive em área urbana defende a questão ambiental. As pessoas querem um ambiente sustentável. Até porque é o seguinte, não sobe em Cuiabá porque estão desmatando na Amazônia. Porque temos menos rios aéreos. Então, tudo bem que essa seja a posição da Marina. Mas essa é a posição hoje de alguém que já recebeu o título de motosserra de ouro. É a posição hoje do Blairo Marge. O Blairo Marge hoje está preocupadíssimo com esse desmatamento indiscriminado da Amazônia. E está preocupado seriamente. Não é que ele adquiriu uma consciência ecológica fantástica, extraordinária. Não. É que os negócios vão ser prejudicados. Como disse aqui a Luciana no início da sua ponderação. Só para complementar, Antério, o que você está acabando de avaliar. Ainda a reportagem aqui da Folha, professor, diz o seguinte, olha só. Ainda assim, a culpa pela alta da destruição da floresta amazônica não pode ser atribuída exclusivamente ao atual presidente. Porque a tendência de aumento da destruição, Antério, é percebida desde o ano de 2012. Vem de encontro exatamente o que você acabou de avaliar em relação a isso. É isso. Bom, vamos aos destaques então. Professor, eu gostaria que o senhor pudesse falar qual vai ser o seu destaque. Aqui na sequência, Antério, o seu destaque. Luciano, Antério e amigo telespectador, ainda ontem o Tribunal Superior Eleitoral trouxe uma minuta. Porque todos nós sabemos que o ano eleitoral começa exatamente com uma resolução baixada pelo Superior Tribunal Eleitoral. E nesta resolução do ano que vem por se tratar de um ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral está trazendo uma minuta que acrescenta aí um artigo, o artigo nono, que fala exatamente da culpabilidade ou da responsabilização de candidatos por espalhar fake news. É exatamente esse o tema do meu comentário. Antério? Olha, o meu destaque hoje vai ser a Grampulândia Pantaneira. Os militares já foram punidos e agora chegou a vez dos civis. A gente vai esperar que não haja uma morosidade da justiça brasileira, da justiça de Mato Grosso em relação a isso. Inclusive, um ex-secretário de Pedro Taques terá que usar tornozeleira eletrônica. Foi pedida a prisão dele. A prisão não foi concedida, mas o juiz da sétima vara criminal, o doutor Jorge Itadeu, determinou que ele use tornozeleira eletrônica. Porque ele está tentando fazer, segundo denúncia da Polícia Judiciária Civil, obstrução de justiça. Bom, teremos assuntos aqui bastante polêmicos, mas agora vamos falar então de outro tema, mais um local antero que também, local assim como você citou da Grampulândia, e que vai acontecer daqui a pouquinho. Pode ficar muito tensa a situação lá na Câmara de Vereadores, porque hoje tem dois fatos extremamente relevantes, assuntos que já estão sendo discutidos já praticamente há cinco sessões. Pode ter a votação de cassação do vereador Abílio Júnior, já que ele tinha até os cinco sessões para apresentar a defesa. E a mesa diretora pode apresentar uma mensagem modificativa do projeto que prevê o aumento salarial do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. A mesa, o presidente já tinha dito que a mudança, a emenda que pode ser apresentada é que retira o aumento salarial do ano de 2021, que elevaria o salário do prefeito para R$ 32 mil. Situação delicada. Sobretudo, se nós observarmos que não há, pelo menos isso eu não vi, talvez a Luciana tenha muito mais dados e muito mais conhecimento a respeito deste tema do que eu, mas eu não vi em nenhum momento uma discussão dentro do plenário da Câmara Cuiabana discutindo a questão qual é o impacto deste aumento na folha de pagamento Cuiabana. Qual é o impacto deste aumento nos cofres Cuiabana? Eu não vi em nenhum instante essa discussão e a meu juízo falha e falha, grotescamente, os parlamentares Cuiabana com relação a este detalhe. Professor, seriam R$ 10 milhões o impacto e isso porque o reajuste seria retroativo desde maio. E também nessa mensagem, Antero, do projeto feito pela mesa diretora, prevê o pagamento de férias e 13º salário ao prefeito. Então, a princípio, a conta que fizeram, inclusive foi o próprio presidente da comissão de orçamento, o vereador Marcelo Bucic, que chegou a essa conclusão. O impacto seria de R$ 10 milhões. Olha, primeiro que é extremamente inoportuno. Exatamente. O Tribunal de Contas já emitiu parecer dizendo o seguinte, que as contas da prefeitura de Cuiabá estão ultrapassando o limite, já ultrapassaram o limite. Nós tivemos ontem aqui a entrevista do prefeito Emanuel Pinheiro, que não sabe explicar bem esse rebaixamento da nota da prefeitura de Cuiabá, de B para C, que é uma coisa perigosíssima, e bem como a avaliação do índice Firjan, que Cuiabá tem zero, nota zero, na possibilidade de pagar os seus fornecedores. O que vai começar a acontecer com a prefeitura de Cuiabá? As pessoas que fazem obras para a prefeitura de Cuiabá vão começar a ter dificuldades de receber. Vai medir hoje, vai receber daqui a 60 dias, vai ter aquele tradicional embarrigamento, vai ser uma coisa assim que as contas começam a ser deterioradas da administração pública. Aí vem a Câmara Municipal de Cuiabá, preocupada em aumentar o salário do prefeito. O prefeito já é um privilegiado, gente. O prefeito já ganha 25 mil da Assembleia, mais 20 e poucos mil da Câmara, já ganha mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, sem poder. Esse aumento não pode ser concedido a ele, basta uma ação popular para barrar esse aumento na Justiça. Mas, na verdade, eles querem, não é dar o aumento para o prefeito. Sabe o que é isso? Do mesmo jeito que o Supremo Tribunal Federal perdoou, perdoou ou não, estabeleceu que bandido rico não pode ser preso, não é bem essa a definição. Eles sofisticam lá de que, olha, a questão da presunção de segunda instância, a presunção da inocência, mas isso não é analisado para todo mundo. Isso é analisado para alguns, não é analisado para todo mundo, é analisado para quem tem bons advogados. E quem tem bons advogados são os bandidos de colarinho branco. Do mesmo jeito que o Supremo lá decidiu em favor dos bandidos ricos, A Câmara aqui está decidindo em favor dos que têm altos salários. Esse impacto é de 10 milhões de reais, a Prefeitura tem mais de 10 mil funcionários. Porque eles estão concedendo um aumento para Emanuel para poder aumentar salário de fiscal de renda, fiscal de tributos, procurador do município. São os maiores salários do município. 400 pessoas seriam beneficiadas. 400 pessoas. Ou seja, eles, entre aposentados e pensionistas e da ativa, eles querem aumentar o salário só de quem ganha acima de 200 mil reais. Aliás, de quem ganha acima de 20 mil reais por mês. É para essa turma que eles estão aumentando o salário. É para isso que serve a Câmara de Cuiabá? Para a gente comunitária de saúde, a Câmara diz não. Para a professora, a Câmara diz não. Para os salários pequenininhos, a Câmara diz não. Aí, para os príncipes do erário, que são os que ganham mais, o único jeito de dizer sim é aumentando o salário do prefeito. E o prefeito aceita esse jogo. Por quê? Porque deu palavra, porque se comprometeu. Porque prometeu para esses bacanas príncipes do erário que iria dar aumento para eles. E eles estão tendo coragem para tudo. Se eu dar uma onça virgem, aí eu acho que eles vão lá amamentar. Aliás, a Câmara Cuiabana foi provocada pelo sindicato desse funcionário. Não foi a Câmara que, por livre iniciativa, não. Foi provocada. Palmas para o novo sindicalismo brasileiro. Deve ser o sindicato dos fiscais, aí está certo. Porque é só para os fiscais, sindicato dos procuradores, beleza. É, desculpe essa. Mas você acha, professor orientário, que pode estar vendo uma certa tensão em relação a essa negociação, digamos assim, até pelo fato da mesa diretora recuar e pelo menos admitir, não, não vamos aprovar o reajuste para o ano de 2021. Pode ser legal, mas estão vendo como imoral. Será que já é um avanço dessa maturidade? Não, não é avanço coisa nenhuma. Porque eles não aprovaram para 2021. É mais do que dever, é mais do que obrigação. O que a lei diz? Que você aprova o salário do prefeito no final do ano legislativo. Até aumentar o salário do prefeito, estaria absolutamente normal. Se Cuiabana tivesse com as finanças em dia. Se eles tivessem tratado bem dos agentes comunitários de saúde. Se eles tivessem resolvido o problema das pessoas que dão aula. Dos professores. Quanto ganha um professor? Até quando que nós vamos assistir que a educação é prioridade, mas o professor ganha... Você precisa de seis professores para ter o salário de um fiscal de fazenda pública do município de Pernambuco. Fora a estrutura de trabalho, completamente diferente. Fora a estrutura de trabalho. Então, assim, olha, a Câmara não deveria fazer isso. A Câmara deveria cuidar do erário. Deveria ler a Câmara, convidar para uma audiência pública, o conselheiro que recomendou a Câmara para não fazer isso. Porque já extrapolou o limite da lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que faltaria uma notificação recomendatória do Ministério Público. Se bem que talvez fosse interferir demais no funcionamento do Poder Legislativo. Mas se interferir, depois que eles votassem com toda a autonomia, com toda a soberania, por que não fazer uma ação civil pública de improbidade administrativa contra os vereadores que aprovaram isso? Como? A finança de Cuiabá não permite isso. Eles vão destruir as finanças de Cuiabá. Eles vão votar. Aí eles vão votar. Não pode exercer um mandato de vereador estabelecendo que aquela casa é uma casa não para fazer o debate que a sociedade quer. É uma casa para promover gastança de dinheiro público. Não pode ser assim. Professor? E não discute as questões relacionadas aos interesses e anseios da sociedade. Se fossem fazer uma pesquisa provocando cada um munícipe cuiabano a respeito desse reajuste, eu diria com toda a honestidade do mundo, a sociedade não aprovaria esse reajuste. Pelo impacto que vai ocorrer na folha de pagamento. Pelo impacto aos cofres públicos. Por outro lado, não se pode também perder de vista que Cuiabá, apesar de ter pontos positivos na administração, Emanuel Pinheiro, tem erros também registrados. A gente não pode perder de vista. E não pode também perder de vista que, se nós visitarmos cada um dos bairros da periferia, nós vamos encontrar muitas deficiências em cada um desses bairros. Isso significa dizer o que? Trocando em miúdos. Que cada um dos parlamentares cuiabano teria muito mais, mas muito mais, dados relevantes para serem discutidos, que são os anseios de cada bairro da cidade. E não o reajuste do prefeito cuiabano. Mas aí, professor, os vereadores estariam fazendo o papel de casa, que é a fiscalização. E tem um vereador lá fiscalizando. E o que pode acontecer daqui a pouquinho com ele? Ser caçado. Não vamos esquecer que também hoje tem a análise do pedido de caçação. A análise do pedido de caçação não encerra a fase de cinco sessões em que o vereador Abelho Júnior tem o direito de se defender do processo que ele sofre na comissão de ética. E pelo fato dele ter fiscalizado a saúde, inclusive foi um dos responsáveis por ajudar na operação Sangrigui, que colocou o ex-secretário de saúde na prisão. Então, por ele cumprir um papel fiscalizador tão importante quanto o senhor citou. Vamos falar então da cuiabania, da comunidade. A gente sabe que a capital aqui tem um dos piores índices de desenvolvimento social. a terra do agronegócio, que é uma vergonha. Nós vamos aos bairros, a gente que é repórter, a gente consegue percorrer todos os cantos dessa capital. E por onde a gente vai? Não existe hoje algum local que é completamente adequado. Infelizmente, difícil a gente sentir um grande orgulho. Não dos cuiabanos. Os cuiabanos são trabalhadores, um povo forte, que suporta, inclusive, os desmandos políticos que aqui acontecem. E quando o senhor cita que o papel da Câmara seria fiscalizar os bairros, isso está faltando, professor. A gente não vê isso sendo cumprido à risca. Aí junta esse processo de cassação contra um vereador que está fiscalizando. Não estou defendendo, estou apenas colocando em xeque o que acontece, de fato, na Câmara de Vereadores. O interesse deles é para onde? É para a população ou para eles? Para os partidos? Para as articulações partidárias? Ou para os seus cabos eleitorais, que o ano que vem, não nos esqueçamos. Ano que vem é ano eleitoral e não se tem mais, e não se permitirá mais, a aliança para os candidatos a proporcional, ou seja, para a Câmara de Vereadores. Isso dificulta o trabalho e a campanha de alguns candidatos à Câmara Cuiabana. Eu quero manifestar o seguinte. Primeiro que, para caçar um vereador, tem que ter dois terços dos votos. Tem que ter 17 votos. Não acho que a Câmara... Dificilmente. Hein? Dificilmente. Eu acho que a Câmara não terá 17 votos. Eu acho que a Câmara até vai mandar que vá esse processo. Porque, olha, o voto é nominal. Vai ficar bom com a sociedade brasileira saber quem é que votou pela cassação do Abílio. Não é que Abílio seja o santo Abílio dos pobres. Não. O Papa criou a santa doce dos pobres. E a Câmara não tem o poder de canonizar o Abílio, de criar o santo Abílio dos pobres. Não é isso. Mas o Abílio... A Câmara está revoltada com ele. A Câmara não. Alguns vereadores estão revoltados com o Abílio pelos sacerdos que ele fez no mandato dele. Pela fiscalização que ele fez na saúde. E denunciou o roubo de milhões de reais. Mais de uma centena de milhões roubados. Está aí o Poder Judiciário mandando arquivar 14 milhões de reais da saúde achados num motel durante a campanha eleitoral. Para beneficiar quem? Possivelmente? É. Há uma suspeita, né? Mas a Polícia Federal não chegou à conclusão de que seria beneficiado o filho do prefeito. Entendeu? 14 milhões de reais encontraram num motel. Dinheiro que era da saúde. Esse dinheiro da operação sangria há pela madrugada. Presos o secretário e o subsecretário. Por quê? Pela denúncia do Abílio. Pela fiscalização da Câmara. Então, raramente quando funciona... Porque não é normal a Câmara fiscalizar bem. Raramente quando funciona a fiscalização da Câmara... Olha, isso é falta de decoro. Falta de decoro foi roubar a saúde. Isso que foi a falta de decoro. Se bem que o Supremo, Zé, agora deu uma mensagem interessante, né? Olha, roubem milhões. Não roubem pouco, né? Roubem milhões. Se roubar milhões, vocês serão perdoados. Antero, que bom que você está com boa fé no que pode acontecer na Câmara de Vereadores daqui a pouco. Eu não sei, não. Eu queria concordar com você, mas... Olha, eu tenho uma convicção assim. Primeiro, que é difícil arrumar 17 votos. Primeiro. Segundo, que os vereadores não vão querer expor de votar a favor da cassação do Abílio, sendo que não tem nada concreto para tirar o Abílio da Câmara. Falar que aqueles debates da Câmara são falta de decoro, ah, pelo amor de Deus. Teve vereador que chamou outro de viado na Câmara. Que é muito mais falta de decoro do que isso. E nem isso propiciou que alguém perdesse o mandato na Câmara Municipal de Coabá. Então, assim, eu não acredito porque... Ah, mas o processo é só um processo político alto lá. O processo é um processo político, mas você não pode. Porque eu tenho maioria, agora eu vou sufocar a minoria e vou determinar a cassação do mandato da minoria. Isso é ditadura. Isso é ditadura. E isso aí vai ser reposto pelo Poder Judiciário. Se o Abílio sair, ele volta pelo Poder Judiciário. Pode demorar um tempinho, mas volta pelo Poder Judiciário. E a Câmara vai apanhar mais do que cachorro de bug. E não vamos poder chamar de casa dos horrores, né? Bom, mas daqui a pouquinho a gente vai conseguir saber exatamente tudo o que de fato aconteceu lá na Câmara de Vereadores. Na semana passada já tinha até o movimento pró-Abílio. Vamos ver como será hoje a situação lá. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária. É que a reforma tributária e a extinção de cidades preocupam os prefeitos pelo país. Os dirigentes mato-grossenses estão reunidos na Associação Mato-Grossense dos Municípios, a AMM, justamente para discutir esses temas polêmicos. Na realidade, a discussão em relação à economia, tudo acaba culminando na economia. Vamos então ver essa reportagem. A sociedade brasileira quer diminuir a cobrança de impostos. O Estado tem praticamente 80% da classe empresarial, só micro e pequenos empresários. Então essa carga tributária é muito alta. Então é necessário uma reforma para simplificar todos esses impostos e dessa forma fazer com que essas empresas possam desenvolver, principalmente no interior do Estado de Mato Grosso. Por sua vez, os governos não querem diminuir a arrecadação de tributos devido às despesas atuais. Hoje nós recebemos apenas 18%, média de 18% do que se arrecada no Brasil. Isso é uma calamidade financeira para as prefeitas. Então muitos gestores não conseguem fazer uma boa gestão, como prometeu, como se comprometeu, como quer, porque não tem os recursos disponíveis no momento que ele precisa fazer as ações e a prestação de serviços públicos. Não dá para aumentar mais tributo por conta de querer arrecadar mais. Tem que organizar os entes federados numa reforma administrativa, que também é importante, para que a gente possa, com o recurso que está sendo arrecadado, atender e atender bem a população brasileira. Em Brasília, há duas propostas de emenda à Constituição propondo reforma tributária. No Senado da República tem a PEC 100, na Câmara Federal a PEC 45. O economista Bernard App, que foi secretário executivo do Ministério da Fazenda nos dois governos Lula, é o consultor da PEC 45, que foi apresentada na Câmara pelo deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Ele explica os princípios da reforma tributária prevista na PEC 45. No agregado, nós estamos falando de um aumento do PIB potencial de 10 a 20 pontos percentuais, além do que ele cresceria num horizonte de 15 anos, por conta dessa mudança que está sendo proposta. Nós estamos falando que em 15 anos, cada brasileiro vai poder estar 10 ou 20% mais rico do que estaria sem a mudança da reforma tributária. É uma mudança muito forte. A PEC 45 propõe a unificação de cinco impostos. São três federais, IPI, PIS e COFINS, o estadual ICMS e o municipal ISS. Por sua vez, haveria um único tributo, o IBS, Imposto sobre Operações de Bens e Serviços. A proposta é unificar três tributos federais, que são o PIS, a COFINS e o IPI, o ICMS, que é estadual, e o ISS e o municipal, e o único Imposto sobre Bens e Serviços, chamado IBS. O IBS é um imposto não cumulativo que segue as características dos melhores impostos ou valores adicionados do mundo. Essa mudança é muito importante porque os tributos atuais têm distorções que prejudicam muito o crescimento da economia brasileira. Mas há que considerar algumas situações. Por exemplo, Mato Grosso é um dos estados brasileiros que não cobra ICMS em relação a produtos primários que são vendidos no país e exportados para outros países. Em compensação, o estado recebe do governo federal o tal FEX. Isto está previsto conforme as regras da Lei Candir. Com a cobrança, com o novo imposto, o IBS, como ficaria a situação de estados como Mato Grosso? Mato Grosso é um estado que produz muito e consome pouco. Nós temos hoje em torno de 3,4 milhões de habitantes. É uma baixa densidade populacional. Se nós for tributar só no destino, certamente Mato Grosso perde. Porque nossa capacidade de consumir é muito menor do que a nossa capacidade de produzir. Então nós praticamente teríamos uma grande perda do ICMS se essa proposta for aprovada como está, sem a criação de um fundo de compensação para dirimir, para corrigir essas dúvidas e principalmente essa distorção dos estados que têm baixa capacidade de consumo. Por sua vez, estados como Mato Grosso importam a maioria dos produtos industrializados. E aí há aquela situação da geração de crédito tributário. Com o novo imposto, o IBS, como ficaria essa situação de créditos tributários, de substituição tributária na área do ICMS? A ideia é fazer políticas de aumento regional não com benefício fiscal, mas com o recurso de um fundo de aumento regional, que vai ser criado junto com as mudanças no sistema tributário. E da mesma forma, quando o Mato Grosso vende produtos agropecuários para outros estados, se for exportação, na verdade não é tributado, porque não deve ser, e se for para uma venda para outro estado, fica para outro estado. Aliás, torna desnecessária essa discussão da lei Candir, na verdade, porque nenhum estado, hoje um estado que exporta produto, como é o caso de Mato Grosso, que exporta produto agropecuário, muitas vezes ele comprou um insumo que veio tributado e o tributo foi recolhido em outro estado. Então ele tem que devolver para o exportador o imposto que ele não arrecadou. Com esse modelo de tributação no destino, o estado não tem que devolver nenhum imposto para o exportador que não tenha sido recolhido no próprio estado. Diante das propostas e ao mesmo tempo das críticas à reforma tributária, o que fazer? Esse é o aspecto que temos que chegar à conclusão. Por exemplo, hoje nós temos a lei Candir, no Brasil, que para os estados exportadores de matéria-prima, como é o caso de Mato Grosso, produtos semilaborados, é extremamente importante a compensação, ou seja, o fundo de compensação das exportações. que o governo federal não vem cumprindo. Então o fato do governo federal não cumprir, isso tem prejudicado estados como Mato Grosso. Estados produtores como Minas Gerais e Pará, principalmente de minérios, a circunstância é diferente, porque esses minérios estão ali, riqueza que Deus já entregou. Então aqui não, aqui precisa produzir, precisa movimentar. Então por isso é extremamente importante que nessa reforma tributária a gente não cause uma guerra tributária. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Obrigada Antônio. Veio um encontro municipalista, aconteceu nesta segunda-feira, acontece ainda hoje na AMM. Traz essa importante discussão, as reformas administrativas e tributárias. Parece que ninguém confia em reforma nesse país, Antero. Acho até, não sou especialista, mas que a reforma tributária deveria ter sido primeiro do que a reforma da Previdência. Mas enfim, já aconteceu e agora a reforma tributária. Agora é a página virada à Previdência, ainda bem que está aprovada a Previdência, essa é a mais difícil reforma de ser aprovada. Pelo seguinte, o Bernardo de Apim, que é o economista que falou aí, ele falou o seguinte, olha, agora não vai mais pagar para o Estado que está mandando a mercadoria, etc. e tal, o que consumiu em Mato Grosso, paga-se em Mato Grosso. Ou seja, isso pode passar para o telespectador mais desavisado, a informação de que, ah, então vai ser bom para Mato Grosso, tudo que for consumido aqui, vai ser pago aqui. Nós somos o maior produtor de grãos do Brasil. Nós consumimos aqui? Não. Então vai ser tributado só em favor dos outros Estados. Nós somos o maior produtor de carne do Brasil. É consumido aqui? Não. Então vai ser tributado em favor de outros Estados. E é uma equação simples. Você vai concentrar o dinheiro do imposto nos Estados mais populosos do Brasil. Mato Grosso tem 3 milhões e 400 mil habitantes. Quantos habitantes tem em São Paulo? Quer dizer, aí vai tributar no consumo? Você vai consolidar São Paulo como o Estado que mais arrecada. tem que buscar uma equação diferenciada. Nesse ponto, o governador Mauro Mendes está coberto de razão. Ele falou, opa, tem que ter um fundo de compensação aqui. Se for tributar em cima do consumo, nós temos 960 mil quilômetros quadrados, uma baixíssima densidade demográfica e 3 milhões e 400 mil habitantes. Vai faltar dinheiro para Mato Grosso. Mato Grosso não vai arrecadar o que arrecada. Vai diminuir a receita. A bancada federal tem que construir o seu posicionamento de acordo com os interesses de Mato Grosso. E é preciso ter cuidado com essas teses que são apresentadas pelos economistas de São Paulo. São Paulo age contra os outros Estados da federação como os países mais fortes agem contra o Brasil. É como se fosse, assim, um imperialismo interno. Quer dizer, consolidar a maior receita para os Estados mais populosos. Tem que construir uma equação para que possa vir mais recursos também para os Estados produtores. Também para os Estados que têm menos gente. Quer dizer, evidente que o nosso consumo vai ser menor que Goiás, que o Paraná, que o Pará, que São Paulo, que o Rio de Janeiro, que Minas Gerais, que o Rio Grande do Sul. É só pegar a população de Mato Grosso. Joga aí no Google e vê população de Mato Grosso e dos outros Estados. Nós vamos estar lá embaixo. Nós vamos estar lá embaixo. Nós prejudica nós, prejudica Mato Grosso do Sul, prejudica Estados importantes da federação. Não é possível que a gente só vai contribuir com a balança de pagamento e não vai receber o retorno. E, Antero, o governo federal, quando você fala em compensação, ele é eficiente? Não, não é questão de compensação. É garantir na lei. Porque a compensação, nós tomamos gato escaldado de água quente e tem medo de água fria, né? Porque, assim, nós já vimos aqui na lei que eu digo que não funcionou a tal da compensação. eles não nos compensaram adequadamente. Então, eu creio que a Secretaria de Fazenda, é hora agora dos economistas falarem. É hora da Secretaria de Fazenda falar, do governo do Estado formular uma proposta e mais do que formular uma proposta para Mato Grosso. É importante, porque agora dá para juntar, sabe o quê, professor? Os Estados que têm, mais ou menos, o mesmo perfil populacional. Entendeu? Se juntar Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, se fizer a união, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a gente consegue equilibrar esse jogo. Senão, o dinheiro vai tudo para o Sul, morar ainda. Aqui, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Glaudemir Aroldi, ele disse que, ele que é o moderador dos debates, inclusive, ele disse que o movimento municipalista quer evitar perdas no orçamento, considerando que a maioria dos municípios já não tem mais margem para perder. Por isso, para contribuir com os debates, a CNM deve apresentar oito emendas, Anteira, justamente para modificar essas questões que você todo elencou aqui para a gente. Pois é, mas aí, essa é uma questão dos municípios. E evidente que é uma consequência do que vai acontecer com os Estados. O senhor Nantero, amigo telespectador, eu tenho muita dificuldade, mas muita dificuldade, de encarar e de ver, como reforma tributária, apenas a simplificação do tributo ou do encargo. Eu tenho muita dificuldade, porque a meu juízo não o é. Simplificar tributos não significa necessariamente que seja uma reforma tributária. Por outro lado, nós temos uma situação muito complicada e não é obra única e exclusivamente do governo atual, mas sempre foi dessa forma. A União sempre transferiu serviços para cada um dos municípios e não distribuiu na mesma proporção grana para custear esse mesmo serviço. É exatamente aí que tem problemas seríssimos, principalmente a municípios pequenos, a municípios que não têm uma arrecadação própria maior. Além de tudo isso, amigos, é preciso também observar a questão da Lei Candir. Você tem uma Lei Candir que ela não impede e nem proíbe, evidentemente, a taxação de produtos para exportação. Quem proíbe isso é a Constituição Federal. Esse é um ponto que deve ficar muito claro. Por outro lado... Só um parênteses. Na reforma do governo, só para colaborar com o senhor Assis, eles estão estabelecendo que o Estado pode tributar. Pode tributar até 3%. Mas aí tem que mexer com a própria Constituição, não? Sim, mas já está proposto lá pelo governo. Não. E eu não sei se tem que mexer com a Constituição. Eu acho que é a Lei Candir mesmo que proibia cobrar imposto de exportação. Não, não. A taxação de produtos que vai para exportação é proibida pela Constituição. Se não me falha a memória, é o artigo 110 da Constituição. A linha A. Se não me falha a memória. Talvez eu esteja equivocado no artigo. Mas é a Constituição que proíbe. Com relação à questão da Lei Candir, é bom deixar muito claro que essa compensação deveria ser oficializada. Não o é. Tanto é verdadeiro que no ano que passou não foi recebido por parte de Mato Grosso e por outros estados esta mesma compensação. E a compensação de 2019 também não foi. Por duas razões simples. Não foi acrescentada no orçamento do governo federal esta compensação. E aí o erro não é apenas do governo federal, mas é sobretudo das bancadas de cada um desses estados entre aspas produtores. Porque eles não fizeram nada. Só reclamam e só vem a público depois de todo o problema que aparece. mas durante não lembra de discutir dentro do orçamento encaminhado pelo governo esta esse repasse para os estados. Isso significa dizer e aí por outro lado também não se pode perder de vista. E o Antero foi muito feliz quando existe uma questão ou um problema que aflige o Nordeste as bancadas do Nordeste quase todas Luciana se unem em prol de um único objetivo. Nós aqui no Centro-Oeste não fazemos isso. Não se unem as bancadas do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul de Goiás não se unem. Quando nós temos objetivos comuns não são todos mas nós temos objetivos comuns e a exportação é uma delas. O agronegócio é uma delas portanto as bancadas deveriam estar muito mais próximas muito mais juntas para discutir uma saída que venha beneficiar o nosso Mato Grosso o Mato Grosso do Sul e Goiás sobretudo. Porque os outros estados como por exemplo São Paulo e Minas Gerais tem uma bancada federal altíssima. São Paulo tem 70 deputados federais veja 70 deputados federais Luciana contra oito deputados federais de Mato Grosso. Veja a diferença é preciso que nós tenhamos a clareza de que nós precisamos juntar estas forças como faz e faz muito bem as bancadas do Nordeste quando tem um único problema e um único objetivo. Antério será que a nossa bancada comete o pecado da omissão ou não? Não eu acho que a bancada precisa de assessoria técnica do governo eu acho que aqui a responsabilidade maior é do governo a bancada tem boa vontade de ajudar o artigo 110 não é já entrei aqui o artigo 110 é da organização judiciária e aqui no São Google estou me recorrendo aqui ao São Google ele está falando da lei Candir que agronegócio calcula a perda de 40 bilhões por ano com o eventual fim da lei Candir a lei quer dizer a lei Candir isenta de ICMS exportação de produtos como o card e eu me lembro bem que o Madagoso cobrava isso antes da da lei Candir e deixou de cobrar quando veio a lei Candir então o agronegócio calcula a perda de 40 bilhões eles não querem porque eles vão passar a pagar imposto mas é e como a lei Candir está chegando ao fim há um movimento na Câmara dos Deputados para ressuscitar a lei Candir mas está chegando ao fim o governo federal não vai apoiar a lei Candir a ressuscitação da lei Candir e sendo assim o Estado poderá cobrar imposto de até 3% na proposta tributária e aí a proposta é de lei é lei Candir não é Constituição o artigo 110 trata da questão da organização do poder judiciário amanhã Luciana me cobre que eu trarei na Constituição que proíbe que eu coloquei aqui a taxação de impostos de produto de exportação eu coloquei aqui eu vou trazer amanhã eu coloquei aqui perfeito então a gente termina a gente continua esse embate aqui amanhã porque agora é o professor chegou a hora do seu destaque Luciana Antero e amigo telespectador todos nós sabemos que o início do ano eleitoral e no aspecto eleitoral vem uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que não é apenas o cronograma do ano eleitoral mas estará nesta resolução regras normas para serem cumpridas ao longo deste ano eleitoral pois bem neste final deste ano há uma discussão dentro do Tribunal Superior Eleitoral que deve resultar em dezembro no começo de dezembro uma discussão e a aprovação de um artigo nesta resolução que é muito interessante este artigo fala exatamente de coibir de proibir a disseminação a divulgação de informações inverídicas se nós observarmos esse item nós vamos perceber aí uma grande preocupação do Tribunal Superior Eleitoral para a questão das chamadas fake news e é verdadeiro essa preocupação deve existir mesmo agora nesta nesta discussão dentro do Tribunal Superior Eleitoral eu vou ler dois pontos que me parecem importantes para que o amigo telespectador possa entender melhor do que eu estou falando e do que é discutido no Tribunal Superior Eleitoral primeiro item a utilização na propaganda de informação de informações vinculadas por terceiros pressupõe que o candidato partido ou coligação tenha procedido a checagem da veracidade e a fidedignidade da informação um outro item determina ainda que é preciso demonstrar o uso de fontes de notória credibilidade para embasar a informação caso contrário caso contrário um adversário que se sinta ofendido poderá pleitear direito de resposta cabe aqui duas outras observações necessárias a primeira delas não é apenas o candidato ou o partido que divulga a fake news mas uma outra pessoa que não tem que não é candidato pode divulgá-las na rede social ainda que nós saibamos que divulga porque o candidato pediu para divulgar para não aparecer o nome dele todos nós sabemos isso mas nem sempre é o candidato que o faz esta discussão no tribunal superior eleitoral não defende nenhuma punição para esse essa pessoa mas apenas então somente ao candidato por outro lado só para acrescentar um outro detalhe a justiça eleitoral ela é analógica enquanto a fraude se dá por meio digital esse é o nosso problema mas professor há uma corrente no direito brasileiro diante desse debate o senhor está absolutamente correto mas há uma corrente no direito brasileiro diante desse debate que está defendendo exatamente o que o senhor está defendendo aí que quem der vazão a fake news também seja responsabilizado ou seja eu peguei uma informação aqui sobre antero e divulguei a informação sobre antero ela é mentirosa não está checada não isso vai ser responsabilizado tanto quanto quem lhe pediu para divulgar entendeu a inicialmente o objetivo era esse era emparedar só os candidatos mas tem ministros da corte inclusive que estão atuando no sentido de responsabilizar o que eu acho correto o jornalista tem que checar a fonte o jornalista tem que checar a informação eu não posso receber uma informação e publicar a informação sendo ela embora esteja assinada embora eu diga a fonte mas sem que essa informação seja verdadeira eu tenho que ter um pé atrás a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho novamente sobre fake news mas depois do intervalo a gente volta daqui a pouquinho Olá voltamos com o programa notícia de frente a gente falou bastante aqui sobre a câmara de vereadores de Cuiabá mas agora a gente vai viajar um pouquinho vamos lá para Varzegrande porque lá também tem um projeto polêmico é isso mesmo é que os vereadores varzegrandenses aprovaram um projeto de lei que determina as companhias aéreas informar que o pouso e a decolagem no aeroporto internacional Marichal Rondon é na cidade de Varzegrande e não em Cuiabá então vamos conferir os detalhes com o repórter Antônio Carlos Silva pelo aeroporto internacional Marechal Rondon passaram no ano passado mais de 3 milhões de passageiros pessoas de outros estados e países que chegam aqui são informados ainda durante o voo sobre o nome da cidade onde o avião vai pousar em Cuiabá aeroporto internacional de Cuiabá Cuiabá mas os passageiros se surpreendem quando ficam sabendo que o avião pousou em Varzegrande sério? uai como assim? tá errado isso não? é Varzegrande na região metropolitana de Cuiabá ah sim a grande de Cuiabá entendi passagem é Cuiabá veio Cuiabá ele informa Cuiabá ele não informou Varzegrande mas você acha que deveria informar qual? com certeza Varzegrande que é importante você privilegiar a cidade que o aeroporto tá localizado por isto este vereador elaborou um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Varzegrandense no dia 13 a proposta obriga as companhias aéreas a informarem que o pouso ou a decolagem no aeroporto Marechal Rondon é na cidade de Varzegrande a partir do momento que o turista ele compra uma passagem pra vir pra Cuiabá ele vai pesquisar hotéis aonde? em Cuiabá restaurante aonde? em Cuiabá se falar que vai pousar em Varzegrande automaticamente ele vai fazer uma pesquisa de hotéis em nossa cidade que temos muitos hotéis bons aqui na nossa cidade para o relator do projeto vereador Carlos Garcia quem deveria definir a cidade onde o avião decola ou chega é a ANAC Agência Nacional de Aviação Civil mas o voto dele foi derrubado na Comissão de Constituição e Justiça e a Câmara entendeu que é o município que tem o poder de definir esse local de pouso e decolagem agora o projeto precisa da sanção da prefeita Lúcia Mar Campos para virar lei benefício do reconhecimento nós vamos passar a ser reconhecido estadualmente falando nacionalmente falando e mundialmente falando que vai ter colocado o nosso nome em todo o mundo o nome da Varzegrande para este médico matogrossense mais importante que informar a cidade onde o aeroporto fica é tornar o Marechal Rondon de fato internacional já é mais que o momento da gente abrir voos internacionais poderia falar que é aeroporto Marechal Rondon na cidade de Varzegrande na região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá sem problema nenhum acho importante mas que tenha Varzegrande que seja divulgado o nome da nossa cidade essa é a nossa luta é o anseio da população varzegrandense que nos pediu que nos procurou e dizer que realmente uma forma até de não enganar mais os passageiros que aqui passam porque eles pousam em Varzegrande não em Cuiabá eu fico pensando se esse projeto de lei é um serviço ou um desserviço é a correção de um erro ou é um novo erro mas eu deixo para vocês avaliarem eu acho que é espetacular a iniciativa do vereador ele tem razão o voo parte e sai de Varzegrande ele tem razão a um único errinho que ele tem mas é bem pequenininho é de achar que ele é capaz de fazer na Câmara Municipal um projeto de lei que determina as companhias aéreas quem regula essa questão de companhias aéreas é o Congresso Nacional mas sem dúvida essa iniciativa já é do Rogério França do vereador e acho que ele está absolutamente correto agora pelo amor de Deus não venha um futuro prefeito de Cuiabá inventar de então por causa disso vamos construir um aeroporto em Cuiabá gente tá bom vamos valorizar Varzegrande chega na Varzegrande é na Grande Cuiabá mas a Grande é a ponte lá nos une né então parabéns vereador pela iniciativa eu gostei o Antônio está coberto de razão eu também como é que não tem um louco querendo fazer aeroporto aqui né eu compartilho da mesma ideia do vereador porque se é um erro amigo talvez a grande maioria do amigo não saiba mas é um erro cometido pelo governador Arnaldo Estevam de Figueiredo que a época Varzegrande era o distrito de Cuiabá e aí o Arnaldo governador cedeu aquela área para se construir o aeroporto mas que a princípio era o aeroporto de Cuiabá o ano seguinte ocorreu a emancipação de Varzegrande portanto perdeu-se aí o aeroporto em Cuiabá na verdade quando eu fui vereador em Cuiabá em 1982 o Edilson Baracate levantou essa polêmica na Câmara de Varzegrande e teve um colega nosso vereador que falou tão simples a gente vai mudar de novo o traçado e isso que parte aqui volta a ser em Cuiabá olha eu acho que o vereador está certo é Varzegrande tem que falar Varzegrande ponto final com certeza todo mundo adorando esse assunto aqui mas agora a gente vai para o destaque do Antero olha o meu destaque é o seguinte é que os militares foram julgados e agora começa a apertar a situação dos civis né e alguém que já passou por maus bocados agora nas primeiras audiências é o ex-secretário de segurança do governo Pedro Taques o Rogers Jarbas por quê? porque teve um boletim de ocorrência onde o delegado Estringheta fez o registro de um boletim dizendo ter sido ameaçado pelo Roger Jarbas colega seu delegado ex-secretário de segurança pública porque só para o telespectador se lembrar o delegado Estringheta foi um dos responsáveis pela investigação da Grã-Polândia Pantaneira e que indicou o Rogers Jarbas como dando guarida a não apuração para se conhecer os mandantes e os autores dos grampos que segundo dizem estabeleceram o conhecimento de ligações telefônicas de mais de 70 mil aparelhos no estado então o Rogers Jarbas está nessa situação registrado o boletim as delegadas Ana Cristina Feldener onde é que está o nome aqui e Janira Laranjeira pediram como delegadas que estão conduzindo o inquérito ao juiz da sétima vara criminal Jorge Itadeu pediram a prisão do ex-secretário de segurança pública de Mato Grosso o delegado Roger Jarbas eles pediram a prisão por suposta obstrução nas investigações da Grã-Polândia Pataneira segundo as delegadas há uma tentativa de obstruir investigações que o delegado aposentado tem cometido na ânsia de embargar os processos de investigações o juiz Jorge Itadeu ele foi cauteloso ele foi previdente ele não determinou a prisão por obstrução de justiça porque uma das situações que determina prisão por obstrução é exatamente a obstrução de justiça se alguém tentar obstruir a justiça ele pode ser preso preventivamente esse é um dos itens da prisão preventiva mas o magistrado ao negar a prisão ele determinou medidas cautelares contra o delegado Rogers Jarbas dentre elas o uso da tornozeleira eletrônica porque o uso da tornozeleira eletrônica porque aí cientificamente tá lá o delegado teve ontem numa audiência lá com o juiz Jorge Itadeu e depois dessa audiência ele já saiu com o tornozeleira eletrônica o juiz determinou o uso de tornozeleira eletrônica porque dessa forma o poder judiciário e a própria delegacia geral de polícia civil poderá verificar e constatar a movimentação dele além disso ele vai continuar proibindo de manter contatos com outras pessoas que são investigadas tem várias pessoas da área civil como Pedro Taques e Paulo Taques que estão sendo investigadas e o Roger Jarbas vai ser proibido de manter contato com eles bem como proibido de visitar as delegacias ele como ex-secretário deverá ser proibido de registrar as delegacias portanto começou a andar o processo agora na área civil Antério professor nós temos uma breve declaração do ex-secretário vamos acompanhar não vou falar nada não já tomou alguma atitude está tentando tomar alguma atitude os advogados é que estão analisando eu sou incapaz de dizer alguma coisa a respeito isso tá obrigado em relação as informações do juiz nada de declarar olha eu só espero que um dia a verdade venha à tona só isso nenhuma declaração é fez certo embora ele seja advogado também porque pra ser delegado precisa ser advogado ele está acompanhado do advogado e nunca é bom você fazer a autodefesa então ele está deixando por conta dos advogados o que está absolutamente correto Antério segundo as delegadas elas disseram que Jarbas tentou atrapalhar as investigações por diversas vezes elas dão até detalhes aqui que no mínimo a cada 11 dias em média havia uma ação dele na tentativa de obstruir o andamento das investigações isso sem que ele se preocupasse com as questões jurídicas é um dado relevante aqui nos argumentos das delegadas certo e as delegadas estão instruindo o inquérito pra isso eu acho que lá na frente quando for julgar o mérito do processo o juiz Jorge Tadeu poderá não ser tão condensendente assim é isso bem hoje nós ficamos por aqui professor muito obrigada Antério muito obrigada também se Deus permitir exatamente a gente volta amanhã eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que Obrigado.